O FUSI MATOU EU QUEBRI O BLOQUEADOR EU QUEBRI O PIMBA BLOQUEADOR O MATEU E OS MITH PUTAMERDA HAHAHAHAHAHA Não vou dar cara não pa Eu vou dar um cagão aqui que eu to com medo R.S. Ah não tenho como fugir aqui ó Uh falou Meu Deus R.S. 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 Anda pra cá volta pra cá pô R.S. 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 J.S. R.S. Ah, fizeram um pinto, um pinto, tá vendo que é um pinto? O Lover Dry será com a... Ah, meu Deus. Dentro garagem? Ah, uau, que? Não! Mano, como assim? Ah! Mano! E aí, Legend? Qual é, Legend? E aí, mano? Você sabe bem o que o Legend sou eu no futuro? Ele é mais gay? Sim. Sim. Você achava que isso era impossível, mas é 100% possível. É porque o que acontece, no futuro, quando o seu pau para de subir, você tem que dar o cu, porque o importante é sentir prazer. Entendi. Uma boa noite a todos. Aí ele sai do... Atinho. Atinho, de novo. Atinho. Nossa bola. Você tem que ficar dando spoiler toda vez que você vai espirrar. Atenção, 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 atenção. Atinho. Atenção, todos os jogadores de Fortnite Atenção, todos os jogadores de Rainbow Six O último slot do grupo está em grande perigo E precisa de essa Jô não traga Jô Eu preciso O único modo pior do que os outros é feio Mas o resto é tudo de boa Esse modo é de boa, bomba É melhor que bomba, na moral Bomba sem ficar olhando dois lados É melhor que bomba, mas Bomba é mais balanceada Balança Esse modo é de boa Implicando que eu jogo o jogo pelo balanceamento Atenção 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 Amém Atenção 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 Tô pegando o pezinho, tô pegando o pezinho Pena que, pena que rebrou o castle vai Tô caindo Tô caindo, tô caindo Tô caindo Tô caindo Tô caindo Os caras falam que castle não é o peito Tô caindo Tô caindo na frost, certeza Ele não via a frost, senão ele já tinha destruído Ele vai cair na frost, ele vai cair na frost, certeza Ele vai cair Relaxa, tô dando só Tipo sai de perto Eu tô fazendo tipo sai de perto Eu tenho certeza que ele não viu Ele não viu Mano, eu quero a gravação dessa parte inteira